Nesse vídeo eu vou falar para vocês coisas para fazer no C1 do Bloxfurtz, então bora pro vídeo! Inscrito Raiz já chega explodindo o likezão aqui no vídeo, e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, se inscreve no canal e ativa todas as notificações do sininho, e deixa o likezão no final do vídeo também. E aí meus pro players, CBX Games aqui para mais um vídeo de Roblox. Hoje estamos aqui no Bloxfurtz de novo, novamente, e galera, vídeozão do C1, coisas que vocês devem fazer aqui no C1. Tem coisa que eu vou falar aqui que você já está no C2 ou C3 e talvez você esqueceu de fazer aqui no C1, e vai ter que voltar aqui para o C1 para fazer essas coisas, viu mano? Então é muito importante esse vídeo. Mas só que antes, na passarela, CBX Games, olha só esses músculos, olha só como ele vai caminhando suavemente na passarela. Nossa mãe, que franga, viu? Ai pai, para! Meu Deus do céu, eita, para com isso cara, tá feio. Meu Deus do céu. Mas pessoal, mesmo tendo muitas coisas aqui importantes para fazer no C1, ele é bem limitado cara, C2 tem raids, tem raid bosses, tem um monte de coisa legal para fazer. C3 então, mano, tem eventos marítimos, e há outras coisas mais divertidas, tem raid de pirata que dá fruta, mano é muito da hora mesmo. Só que aqui no C1 né cara, quem está no C1 vai ter que fazer essas coisas que eu vou falar agora. E a primeira coisa é basicamente pegar o melhor acessório do C1. Os melhores acessórios do C1 galera, são dois, vou mostrar para vocês no meu inventário aqui pessoal. É o seguinte, vamos aqui em acessórios. E é basicamente a Black Cape, caso você seja bem azarado e tenha preguiça de ficar farmando o Bossy Borg para pegar o acessório dele. Esse aqui vai ser o segundo melhor do C1, ok? Essa capa aqui pessoal, caso você não saiba, ela te dá mais 100 de vida, mais 100 de energia e mais 5% de dano em soco, fruta, gun, espada. Mano, 5% de dano geral fora o buff de vida e de energia. E como eu pego ela? Lá na Fortaleza da Marinha. Eu já fiz um vídeo de como pegar todos os acessórios do C1, então é só assistir meu vídeo que vocês conseguem pegar todos os acessórios mesmo. E o outro acessório pessoal é basicamente o óculos do Bossy Borg. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Este acessório aqui pessoal, o óculos maneiro. Cara, ele é bem difícil, mas bem difícil de conseguir mesmo. Porque o Bossy Borg é um Boss muito forte para quem é iniciante aqui no C1 tem pouco dano ali, tá ligado? Tá no level baixo. E além disso, mano, esse Boss aqui dropa esse item com 1% de chance. Tem que derrotar ele muitas vezes mesmo para ele dropar esse item para você. E esse aqui é o melhor acessório do C1 disparado, porque ele te dá os seguintes buffs. 17.5% de velocidade. Você fica mais rápido aqui no jogo, tá ligado? Fica rapidão correndo igual o Flash aqui, mano. 7.5% de dano geral. Tipo, dano em suco, fruta. Tudo aqui, mano. 7.5% é mais dano do que a Black Cape. E além disso, galera, mais 100 de vida e energia. Então isso torna ele, galera, o melhor acessório aqui do C1, tá? Então peguem ou a Black Cape ou esse óculos. A Black Cape tem que ser level 50, pelo menos. Vai lá no Fortaleza da Marinha, pega ela. Ou se você quiser pegar o óculos, vai lá e desce-lhe o pau no Boss e Borgue, que é o Boss da Fonte, mano. A última ilha aqui do C1, tá? Outra coisa que vocês devem fazer, pessoal, aqui no C1. No caso, pra quem está aqui no C1, tá ligado? Não chegou no C2 nem C3 ainda. É pegar as melhores espadas pra farmar aqui no C1 do Blocks First, pessoal. As melhores espadas são as seguintes. Vou mostrar pra vocês no meu inventário. Eu tenho todas aqui das melhores do C1, pessoal. E quais são as melhores do C1? A Bizinto é uma das melhores espadas do C1. A Sabre é muito boa também. Outra espada boa aqui do C1, deixa eu ver, cara. Cadê, cadê, cadê? Maçã de ferro, mano. É uma espada boa pros iniciantes. Serra de tubarão, uma ótima espada pros iniciantes também. E bom, o que eu recomendo aqui pro C1 são só essas mesmo, tá? Não recomendo outras aqui do C1, não. Mas enfim, pega uma dessas espadas. Eu já fiz um vídeo, mano, de como pegar todas as espadas do C1. Então é só assistir o vídeo e escolher a melhor espada pra você, tá ligado? Eu já fiz vídeo de como pegar todas as espadas e já fiz showcase de todas as espadas. Então vocês podem assistir o showcase ou o vídeo. Vocês que sabem, mano, o que for melhor pra vocês, vocês assistam. Seguinte, pessoal. Tô aqui na Vila Pirata do C1. E outra coisa que vocês devem fazer aqui no C1 é pegar um estilo de luta. Aqui no C1 tem três estilos de luta, sendo eles o Dart Step, o Electric e o Water Kong Fu. Então escolham qual que é o melhor pra vocês. Eu já fiz vídeo de como pegar todos eles. Deixa eu só mostrar aqui o primeiro deles, que é o Dart Step. Ele fica aqui no Dart Step Teacher. Custa 100 mil belies, tá? É mais ou menos, né? Tão caro e nem tão barato, mano. O Electric custa 500k de belies. E o Water Kong Fu custa 750k de belies, tá? Então escolham qual que é o melhor estilo de luta para vocês. Eu já fiz vídeo de como pegar todos. Já fiz showcase de todos eles, mano. Então, né, é aquela. Assista o vídeo. E na minha opinião, o melhor estilo de luta aqui no C1 é o Water Kong Fu. Ele é o melhor para farmar, o melhor para PVP aqui no C1. Disparado, tá ligado? Outra coisa que vocês devem fazer aqui no C1 é pegar as habilidades especiais aqui do Ablet Teacher. Esse NPC se encontra tanto aqui na Ilha do Vulcão quanto lá na Ilha de Gelo, ok? Então clicou aqui nesse NPC, galera, cumpre as três habilidades dele. Sendo elas a Arjump. O que é esse Arjump aqui? Vou mostrar para vocês aqui na prática, meu parceiro. O que é o Arjump, ó? É sair pulando assim vários, vários, vários pulos mesmo no ar, tá ligado? Você vai dar muitos pulos aqui. Principalmente se tiver de raça Angel, que dá mais pulos ainda. Próxima habilidade aqui do Ablet Teacher, pessoal, a Aura. O que é essa Aura? Bom, eu já estou usando ela aqui, pessoal. É o Haki do Armamento. Vou mostrar na prática como é que ele funciona. Desequipei aqui o Haki do Armamento, pessoal. Olha aqui a diferença. Sem Haki do Armamento, 493. Equipei o Haki do Armamento aqui. Minha espada já ficou colorida e tudo mais. Olha aqui, mano. Com o Haki, 588. Ele aumenta o dano, mano, de espadas e de armas aqui também. Então é muito da hora mesmo. Recomendo demais vocês comprarem essa habilidade aqui no Ablet Teacher. Deixa eu levar esse NPC de F. E ele que é treta aqui, mano. Vai de base, NPC, maldito. Aí, ganhei até um minério de magma aqui, beleza. Outra habilidade aqui, pessoal, do Ablet Teacher é o seguinte. O passo instantâneo. O que é esse passo instantâneo? Vou explicar pra vocês também, tropa. Tá vendo que eu estou aqui perto do NPC da missão? Vou clicar aqui. Vou apertar a letra R do meu teclado aqui, ó. Apertei a letra R do meu teclado. Olha o que acontece. Vai, R. Funciona a miséria. Meu Deus. O R não quer funcionar, velho. Beleza. Funciona a R. É, não tá funcionando, não, mano. Complicou aqui. Aí dificulta demais na conta. Não sei porquê, mas não tá funcionando o meu R aqui, não, mano. Funciona a miséria. Meu Deus, mano. Aí, funcionou. Aqui, beleza, mano. O teleporte é basicamente isso. Você dá um passo instantâneo. O teleporte estilo Goku aqui pra frente. Então comprem essas três habilidades que é muito importante mesmo, pessoal. Seguinte, mano. Tamo no céu aqui. Amém, irmãos? Tá vendo aqui as nuvens, ó. Tamo no céu, meu parça. Cê é louco. CBX Games foi pro céu. Graças a Deus. Ó, Glória. Entrou aqui dentro do templo, pessoal. Tem o Stink Teacher. É o seguinte. Esse NPC te vende o Haki da observação, mas não é vir aqui e comprar o Haki direto. Cara, tem um puzzle lazarento, miserável, pra pegar esse Haki da observação, viu? É bem chato mesmo. Admito, galera. É chato, mas fazer o quê? Tem que pegar. Essa habilidade aqui é uma das habilidades mais importantes do jogo inteiro. Do Cia 1 até o Cia 3. Por quê? Vou mostrar pra vocês a importância dessa habilidade aqui, mano. Olha o que que acontece. Vem cá, NPC. Desce ele minha porrada aqui, ó. Desce a porrada aí. Desce, bate esquerda e direita. Senta a porrada nesse bicho aí. Agora, pessoal, vou ativar o Haki da observação e olha o que acontece. Eu desvio. Agora ele não consegue mais me sentar ali a porrada aqui, cara. Então isso é muito bom mesmo. Pra farm, pra PVP. Cara, é essencial que você pegue essa habilidade. E lá no Cia 3, ela tem um V2. Meu Haki da observação já está V2, mano. Então é muito top mesmo. Você pega o V1 aqui no Cia 1. No Cia 2, você não faz nada com ele. E no Cia 3, você pega o V2 dessa super habilidade, pessoal. Eu já fiz vídeo como pegar V2. O vídeo ficou muito da hora, mano. E pá, tá ligado? E a próxima coisa que vocês aí têm que fazer é assistir minha playlist completa de tudo aqui pra você fazer no Cia 1. Vai na playlist. Olha o vídeo que é mais interessante pra você. Eu recomendaria assistir tudo? Sim, recomendaria. Só que eu sei que tem coisas que vocês já sabem ali. Então clica no vídeo mais interessante pra vocês na playlist que vai te ajudar mais, ok? Então é isso. Deixa o like, se inscreve. Clica aqui do lado pra assistir mais vídeos do canal. E até daqui a pouco no próximo vídeo, meus futuros ProPlayers.